Fala galera, aqui quem fala é o Pox e olha só, temos 20 pacotes pra abrir, eu vou fazer esse vídeo pra vocês verem como que é, e pra mim também, porque é novo né, pra gente ver como que é abrir esses pacotes, caixas, o que você quiser chamar, como vai vir as skins, depois eu vou mostrar as skins pra vocês, pelo menos as armas que eu mais uso, as skins que eu mais curto, e algumas coisas customizadas, que a gente pode ganhar, essas coisas, vamos dar um trato aos meus personagens depois disso aqui, porque eu não abri nenhuma caixa desde que eu comecei a jogar, e agora a gente vai abrir, vamos lá então, vou abrir com vocês aqui exatamente, neste exato momento, vamos para os nossos robozitos, Graças de eliminação, legal mano, tô jogando com a Bangalore, raro, metade de criação, tem isso também velho, lendário, visual de arma lendário, isso aqui é qual? Mozambique, ok, eu vou equipar, mas eu não jogo com ela, mas beleza, vamos lá, próximo pacote, lembrando que esse robozinho, galera, você pode encontrar no meio do jogo, ele faz um barulhinho, você encontra e dá um soco nele, ele dropa itens pra você, tá? Visual lendário, tá, raro, beleza, raro, vamos equipar mano, nosso bagulho tá tudo, ó, ponto 50, eu tô sem skin nenhum, sem nada, tá ligado? Então tem que equipar tudo, vamos lá, Tanto causado, pô, legal, é pra lifeline, pô, eu queria mais, graças de eliminação, poser de banner, legal, tem muita coisa pra personalizar esse jogo, eu só sinto falta de um emote, tinha que ter emote esse jogo também, eu, tomara que eles lancem, quando você ganha partida, você quer dar um emotizinho, não tem como, hum, interessante, mas é EVA, EVA eu também não gosto muito de jogar não, prefiro Peacemaker, metade de criação, graças de eliminação, Ok, vamos lá, próximo, pô, legal mano, as caixinhas aqui, velho, G7, Skull, Flamingo, Flamingo é rosa mesmo, ó, legal esse aqui, mano, bonito, e visual da Rache, que é um personagem que eu quero muito aprender a jogar também, mais pra frente, Ó, moleque, Spitfire, essa aqui eu jogo muito, hein, nossa, pegar ela é gostosinho demais, muitas balas, munição, né, Pra quem não viu meu vídeo de armas, vou deixar linkado aí, beleza, ver que tá muito bom o vídeo, Opa, temos outra skin dele, essa aqui é bonito, velho, a gente tá com aquela rosa, né, a gente pode usar essa aqui que é tipo grafite, Vamos lá, tem muita coisa pra vir ainda, hein, temos, essa aqui é a décima terceira, Aliás, falta doze depois dessa aqui, Flatline, bonita, debutante, parece um pouco o cara que a gente equipou agora, né, Isso aqui é, fala, fala, falta doze caixas ainda, que é isso, Vamos lá, outro, velho, da ponto cinquenta? Eu acho que eu prefiro a outro, sempre verde, metade de criação, depois a gente vai ver como funciona esse metade de criação, Ah, atual, eu já tenho, né, skin dela, enfim, depois a gente vê as skins repetidas, alguma coisa, Eu não sei se dá pra sair repetido aqui, o que ganha e sai repetido, é uma boa, Ó, triple take, eu não jogo triple take não, mas tá aí, alternator também, alternator é bom, no early game é bom, Eu uso as vezes, quando eu só tenho ela, é uma arma bem rápida, né, velho? Outro alternator, temos mais uma vez o grafite aqui, outra EVA, eu acho que eu prefiro a outra, e um grassejo aqui, Vamos ver, pô, me dei skins, eu quero coisa da Bangalore, velho, Bangalore, pose de banner, caraca, mano, isso aqui é bonito, hein? Pose de banner, é bem da hora, velho, tem uns fundos, na verdade, esse pose de banner lendário, os fundos ficam mexendo assim, fica muito louco, Caraca, o jogo ama essa arma, mano, é muito difícil encontrar, velho, é ponto cinquenta, é aquela lendariona, tá ligado? R301, hum, essa aqui, é como eu falei pra vocês, é a assault que dá mais dano no game, Quando ela tá bem equipada, com pente estendido, pra mim não tem arma melhor, e vou utilizar muito a skin, aguardem. Nas lives e nos vídeos. Opa, longbow, beleza, bonito. Moldura de banner. Legal, velho. Pô, bacana, moldura de banner, tem isso também. Tô falando que tem muita customização nesse jogo, velho. Vamos ver. Pose de banner. Moldura de banner aqui, ó. Isso aqui é do osso, acho que eu prefiro a outra, depois a gente dá uma comparada lá no nosso inventário. Opa, Spitfire, a gente tá com qual? Andromeda, depois a gente vê qual que é mais legal. Visual aqui, temos uma skin do Pathfinder e metade de criação. Faltam quatro, hein, gente. Pô, podia vir uma skin da Bangalore, né, velho? Queria muito. Flatline de novo. Porque essa aqui é mais bonita, né? Outra moldura de banner, essa aqui é bonita. Opa, Wingman. Opa, Wingman eu gosto, hein. Wingman eu gosto. Eu prefiro jogar a assault aqui de Wingman, mas... Normalmente eu uso de arma secundária, Wingman, um Pacekeeper ou uma Sniper. Então é legal ter. Aqui é a Triple T aqui de novo, acho que eu prefiro aquela outra. P99? É R99, aliás. Legal, não tinha saído nada pra ela ainda. E um visual do Bloodhound. Tá, faltam duas caixas. Vamos lá, jogo, vamos lá. Hum, de novo, de novo, cara. O jogo que é muito... Pega essa arma todo jogo pra utilizar as skins. Ok, vamos equipar. Aqui, ó, visualzinho, ok. É um visual... Como fala? Comum? Ah, tem comum também? O azul não é raro? Esse aqui é branquinho? Acho que se faz isso. Inação com pistola. Caustic. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Give me something good, game. Bye. O que que é mais esse aqui? Scope, beleza. Petfinder e metade de criação. Interessante. Ok, vamos lá então. Ah, vamos testar o que que tem aqui. Testar, testar não, dá uma olhada. Visuais. Eu não achei nenhum visual da Bangalore legal, não. O... Os lendários, tá ligado? Eu acho que eu prefiro... Esse azul tá bonito, ó. Viu? Esse aqui também, ó. Fica bonito. Vamos ver os banners. Ó. Esse aqui é legal. Nossa, esse banner aqui é muito da hora. Olha só, véi. Bonito também as cores. Nossa, olha esse, velho. Que da hora, mano. Muito louco. Pose. Dá pra mudar, né, velho? O bagulho, né? Tendo animação. É só ter animação os roxos mesmo. Aí tem as insígnias, que são essas três aqui. Tem insígnia 1, 2, 3. Que você vai liberando de acordo com as coisas que você faz no game. Por exemplo, ó. Esse aqui, ó. O que que é esse aqui? Joga 15 partidas com 5 ou mais eliminações. Você libera esse aqui e você pode colocar no lugar que você quer. Aí rastreador é esse aqui, eliminações, sem dados e sem dados. Porque eu não tenho rastreador 2 aqui ainda. Eu posso colocar mais dados aqui, tá vendo? Legal, né, mano? Tem os grassejos e eliminação e de introdução. Isso aqui são falas e as finalizações. Essa aqui que é a padrão dela. E virada da sorte, que é bem legal também, que pega a arma. E arsenal. Vamos lá, vamos ver. Tem muita coisa que eu poderia mostrar, mas vai ficar tomando muito tempo. Eu vou mostrar só das armas que eu mais curto jogar. E as skins que eu acho que é mais da hora, tá ligado? Vamos lá, R3-1. Eu já falei pra vocês que eu curto muito. E essa skin é um absurdo. Olha que absurdo essa skin, cara. É muito linda, mano. Muito linda. Até virar um pouquinho pra não ficar na frente da câmera. Mas dá pra ter uma noção, né, velho? Ó, eu prefiro a outra ainda. Das lindárias. Essa última espartana é muito linda. Essa aqui é muito linda. Aí, essa aqui é um recolor da arma. Tipo, vai ficar o visual padrão da arma, mas ele dá um recolor com algumas animações, tá vendo? Então, de acordo com a cor. Aí, depois, a azulzinha. Que é só um recolor padrão, tá vendo? Não tem animação nenhuma. E a branquinha só muda a cor, realmente. Não tem nenhum desenho. Então, é legal essa divisão que os caras fazem de, tipo... Normal, raro, épico e lendário. Então, eu achei bem legal esse tipo de coisa. Vamos ver aqui, então. Metralhadora leve e Spitfire, que eu jogo bastante também. Essa aqui é do tubarãozão. Ok, ok. Essa arma parece do Soldier do Overwatch, velho. Eu achei. Eu não achei que tem um visual lendário tão da hora pra Spitfire, não, mano. Eu acho que eu preferia, tipo... Nossa, olha essa prova de fogo. Bonita. Pódigo de honra. Cólera. Ó, essa cor, mano. É a cor linda, velho. Muito linda. Eu achei bonita essa aqui. Gostaria de ter. Ok. Vamos pra sua pistola. Wingman. Vamos ver o que tem pra wingman. Bonito. Calor morto. Caraca, aumento térmico. Muito bonito também. Isso aqui fica meio estranho, né? Não gostei muito isso aqui, não. Olho da Tempestade. Ele é um recolor com animaçãozinha. Com os tipos GIF na arma. Isso aqui é bonita, hein? Bonita, bonita. E escopeta Peacekeeper. Vamos ver. Olha essa estrela solitária, meu amigo. Essa aqui é muito bonita. Muito bonita. Isso aqui tem uns smiley, tá ligado? Jogar de Pet Finder com ela. Pet Finder. Da hora, da hora. Legal. Aí tem a loja, que reseta em tantos dias. Pacotes. Dá pra você comprar. 10 por mil. E moedas. 10 pacotes a 44 reais. Aqui é o mesmo estilo de Fortnite. Basicamente o mesmo preço. Fortnite tá 370, eu acho. Mesmo com o celular, agora aumentou, né? Deve ser basicamente a mesma coisa. E aqui tem mais coisas das lendas aqui pra ver depois. Porque quando você recebe itens, fica marcado aqui. Então vou ver depois. Galera, espero que vocês tenham curtido o sistema de caixa. Curtido o vídeo. Curtido também as skins que eu mostrei pra vocês. Vocês podem entrar no jogo de vocês. Ficar vendo as skins à vontade lá. Passe o tempo. Vale a pena. Tem muita skin bonita de várias armas. Mas é legal você ver das armas que você quer. Que você joga. Que você queira ganhar, etc. E aquele bagulho lá de... Que eu ganho lá... Ah, esse aqui. Aqui em cima. 150. Às vezes dá pra fazer alguma coisa. Deixa eu ver se eu consigo. Por exemplo... Vamos ver... De arma. Arsenal. Vamos ver se eu consigo comprar alguma coisa. Quanto que fica. R301. Isso aqui que eu amei, velho. Desbloquear. Ah, dá pra... É, então é isso. É o dinheiro do game pra você criar as skins. Tá? Eu tenho 150, isso aqui é 1.200 pra criar. Quanto que é isso aqui? 400. É 1.200 a lendária. 400 a épica. A rara é 60. Dá pra criar. E a padrãozinha deve ser... É, 30. 30, 60, 400 e 1.200. Então é isso. Vamos ver aqui, ó. Pra você comprar um visual lendário. Muito que sai. 1.200. É basicamente a mesma coisa, então. Legal, legal. Gostei desse tipo de coisa. E esse... Esse aqui é pra comprar as lendas, né? Esse dinheiro aqui. Se quiser comprar... Aqui. É. Você pode comprar as lendas com esse preço. Já tenho dinheiro pra comprar alguma das lendas. Então é isso. Acho que... Falamos o básico aqui do que rolou. Deixa o seu like e não se esquece também de compartilhar. Muito obrigado a todo o apoio que vocês também têm me dado nos vídeos de Apex. Vou lançar bastante vídeo ainda. Relaxa. Eu sei que a galera quer e tô correndo pra isso, tá? Se você não é inscrito ainda, se inscreve. Não se esqueça. Valeu e falou. Tchau. Tchau.